Mais um dia de vida, agradeça a Deus Mais uma saída, agradeça a Deus Mais um dia de vida, agradeça a Deus Mais uma saída, agradeça a Deus Mais um dia de vida, 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 agradeça a Deus Saída, agradeça a Deus Mais um dia de vida, agradeça a Deus Mais uma saída Mais um dia de vida, agradeça a Deus Mais uma saída